Oi gente, tudo bem? Estamos indo levar aquela princesa ali pra fazer a tosa baby É, pra tomar um banho e tomar vacina, deixa eu filmar ela pra vocês Olha como elas estão maravilhosas, ai meu Deus Olha bem o pelo dela aí ó, antes Que eu vou diminuir bem dessa vez, porque eu acho que a barbinha ali dela tá muito comprida Então eu vou fazer a tosa baby, só que o rostinho eu vou diminuir um pouquinho mais Olha a folga gente Oi Oi, estamos voltando pra casa, ela já tomou vacina, ai o carro balançando Não estou enxergando se tá tudo certo aí no vídeo gente Mas estamos voltando para casa, né bebê? Cadê a nenê de mamãe? Cadê o bebê de mamãe? O que você tá selando? O que você tá selando? Ai, que pequenininha Que pequenininha Ai, minha pituquinha Pega lá seu uicinho Pega, pega Cadê o caco? Cadê o caco? Ai, que sorriso bonito Que sorriso bonito Ai meu Deus Meu Deus, que gotozulhas Que gotozulhas Que você tá Que gotozulhas Que gotozulhas Que pelo macio Meu Deus Que pelo macio Olá 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 Fofula Fofula Você tá tão pequenininha É Oi Oi Nossa, mas que ventania Que ventania no bebê Oi Nossa, que vento gostoso Nossa Que vento gostoso, mamãe Não te aguento, cocada Você é muito fofa Ai, que neném fofo Oi Oi Você quer falar oi pra eles? Você quer falar oi pra eles? Você quer com esse laço lindo? Lindeza da mãe Lindeza Linda Gente, estamos em casa Já faz mais ou menos uma semana Que eu tozei ela E só agora eu consegui vir aqui Mostrar os detalhes pra vocês E falar mais um pouquinho Tá, gente? Tô aqui nesse fundo maravilhoso Pra acompanhar a fofura dessa menina, né? Então, olha só, gente Vou mostrar pra vocês os detalhes De patinha Que vocês gostam de ver Gente, é a tosa baby Que já tem um vídeo aqui no canal Falando só dessa tosa Mas eu fiz um pouquinho mais baixa dessa vez Vou mostrar pra vocês, ó Vou tentar, né? Ó Tá vendo? Eu pedi pra baixar um pouquinho mais, ó Consegui ver? Vou mostrar aqui primeiro Ó, a patinha eles fazem redondinha assim Eu acho que fica a coisa mais linda do mundo O rapinho eu não tiro muito Eu só peço pra não deixar encostar no chão, né? Ó, aí deixa eu mostrar a frente agora Olha Olha lá a minha riqueza Olha isso, gente Que coisa mais linda Então, ó Aqui no peito, né? Abaixou Se eu pôr de lado Abaixou um pouco A orelhinha tava muito, muito comprida Aí eu pedi pra cortar Porque a cocada quando ia beber água Molhava a orelhinha No bebedouro Pedi pra baixar um pouquinho o pelo aqui, ó Do bigodinho, né? Ó, que bonitinha Eu achei que ficou super fofo Eu gosto da cocada assim, gente Ó, com carenha de bebê Eu acho que ela fica mais leve Já falei isso pra vocês, né? E aí a orelhinha abaixou também Uma dúvida de vocês, gente É se quando Corta a orelhinha A cor muda Gente, eu nunca vi, ó Eu sempre faço assim Quando tá muito comprido E nunca aconteceu de Mudar de cor, não Né, bebê? Né, princesa? Ó, o pelinho tá no olho dela Vamos arrumar o olhinho Não pode deixar no olhinho Olha só Aí aqui eu também pedi pra baixar Até levantou pra ajudar, ó Até pedi pra baixar aqui também Que eu não gosto Quando ela fica com aquela barba comprida Não gosto E pedi pra cortar aqui também Pra ficar um pompomzinho assim, ó Assim, gente Dessa maneira É até mais fácil de cuidar em casa Sabe, ó Tá vendo que fofura? Olha que linda E, gente, sendo bem sincera Ai, a cocada gosta mais, tá? Quando não tá tão compridão Tá, ó Porque eu acho que ela fica mais leve Ela consegue sentir mais aqui a pata, né? Na hora que ela vai lamber a pata Ela consegue sentir mais Ó Então Esses são os detalhes dessa tosa, tá? Se ficou ainda alguma dúvida aí Deixa nos comentários Mas eu tenho um vídeo aqui no canal Falando só de tosa baby, tá bom? Olha, gente De pertinho A minha lindinha Olha como que já tá melhorando A lágrima ácida Ácida, né? Pra quem tá ali acompanhando, né? A saga da lágrima ácida Olha só Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Se ela deixar, né? Ó Olha como clareou já Tá vendo? Ó Por isso que eu falo É paciência, viu? Lágrima ácida é paciência Olha, gente Que coisa mais linda da mamãe Olha a outra pata Que linda que tá A outra pata Meu Deus Deixa ela andar aqui Mas é isso, tá, gente? Pedir pra fazer um pouquinho mais curta Dessa vez Porque tava realmente muito comprido E eu quero reforçar uma coisa, gente Hoje vai ter live shop Da Jesscat Pet Que é a loja desses lacinhos aqui Segue ela Porque vai ser aqui, ó Pelo Instagram dela Vou deixar o link aqui também Na descrição E a live shop, gente É o seguinte Vai ter sorteio Na loja de laços dela Vocês vão ver os lançamentos E preços promocionais Então só lembrando Que é hoje ainda, tá bom? Deixa o like no vídeo Pra ajudar, gente E comenta aqui Se você gostou dessa tosa, tá? E qual a tosa da cocada Que vocês mais gostam? Lembrando que pra ver as fotos Dessa princesa O Instagram dela É cocada shitsu E tá aparecendo aí na tela Pra vocês E o meu tá aqui embaixo Um super beijo E tchau, tchau